Bom pessoal, esse é o primeiro vídeo dos tutoriais que eu vou fazer como preparação para o campeonato mundial que está chegando vou fazer de embaralhamentos, fazer um sobre os procedimentos o que o juiz tem que ficar atento e outro sobre os procedimentos em inglês para a gente poder receber bem o pessoal que está vindo de fora e ter um campeonato tranquilo o primeiro então vai ser do clock para quem nunca mexeu com o clock vou explicar rapidinho como ele funciona são nove relógios de cada lado ele tem duas faces tem quatro pinos e os pinos mexem para um lado e para o outro aqui o pino você pode passar para cá ou para lá e tem essas quatro rodinhas aqui nos cantos que é por onde você gira os relógios certo? como que é o embaralhamento? é bem tranquilo vou dar um zoom aqui e vamos ver se dá para vocês verem ele tem algumas letras UR, DR, DL depois tem só D, só L tem um ALL, o que quer dizer ALL? todos tem um Y2 depois mais algumas letras depois eu vou colocar no vídeo o link para esse scramble aqui para vocês poderem acompanhar então vamos lá, como é que funciona? ele segue sempre uma sequência primeiro você abaixa todos os pinos na verdade eu vou começar com o lado mais escuro na frente para dar certo no final com a figura abaixei todos e aí você vai na sequência você vai levantar o R depois você abaixa e levanta o DR que é o downright aqui depois o DL depois o UL depois os dois de cima que é o U depois os dois da direita os dois de baixo e os dois da esquerda depois levanta todos que é o ALL aí vira, faz o Y2 em cima, direita embaixo, esquerda e depois o ALL de novo então vamos lá o primeiro movimento que tem ali é o R dois menos então você vai levantar o R e vai girar duas horas anti-horário então um, dois depois é DR cinco mais então você levanta só o DR e gira cinco horas no sentido horário positivo depois o DL três mais então você gira aqui um, dois, três tem que girar sempre uma rodinha que esteja conectada com o pino que está levantado se eu levantei o DL e eu girar aqui não vai dar certo então tem que girar essa aqui que está próxima dele o próximo é o L cinco menos então eu vou levantar o L vou girar a rodinha dele cinco no anti-horário você pode se guiar pelo barulhinho cada hora ele dá um TEC então se você for ouvindo também dá para acompanhar se você está fazendo certo depois ele tem um U que são os dois de cima cinco mais aí tanto faz eu girar esse ou esse qualquer um dos dois que esteja ligado a um dos pinos que está para cima serve então vamos lá um, dois, três, quatro, cinco depois ele tem um R os dois da direita e cinco menos um, dois, três, quatro, cinco depois um D que são os dois embaixo um mais então é um só depois um L cinco mais um, dois, três, quatro, cinco depois um O cinco mais um, dois, três, quatro, cinco no O claro que qualquer rodinha que você usar vai dar certo depois o Y2 que é só como se fosse o Y do cubo mesmo gira para a outra face e aí ele tem o seis mais o seis tanto faz para um lado ou para o outro meia volta depois um R seis mais também depois um D zero mais quando tem zero você não gira nada então você põe aqui no D mas não gira pulou para o próximo que é o L L um menos então é um anti-horário depois o O que são todos cinco mais um, dois, três, quatro, cinco e por último a última linha ele mostra quais pinos tem que ficar levantados no caso aqui a gente abaixa todos no caso ele tem o R D R e o L bom, então o clock ficou nessa nessa posição você pode ver aqui aqui está no sete esse quatro esse sete aqui está no dez horas aqui no quatro também aqui no cinco dez, dez e nove e do outro lado ficou cinco, três, cinco dois zero ou doze nove três, dois e dois então vamos conferir se bateu com o desenho que tem lá vou dar um zoom aqui ó então vamos lá o primeiro aqui do lado mais claro sete quatro e sete está vendo os três três de cima lá bateram os três do meio dez quatro e cinco e os três de baixo dez dez e nove aí a gente vira confere do outro lado ó está vendo aqui deixa eu ver se dá para mostrar com o mouse aqui ó cinco três cinco dois zero nove três dois e dois então a gente fez certinho o scramble então é isso é bem bem tranquilo acho que o pessoal tem dificuldade porque nunca tentou ele é sempre na mesma sequência de pinos e tem sempre os giros ou mais ou menos e tem muitos que tem zero então acaba que você não faz todos os movimentos deixa eu resolver aqui para a gente fazer um outro só para acompanhar de novo tá aqui vou começar pelo lado mais escurvo fica mais fácil de conferir depois então vamos lá vamos pegar o de baixo aqui o primeiro lá é o R zero mais então eu não vou fazer nada no R depois DR três mais um, dois, três DL dois menos então são dois no anti-horário o L quatro mais depois o cinco mais R quatro mais D cinco mais opa, acho que eu errei aqui é, peraí, deixa eu bom, errei o Scramble vamos voltar no começo então o R zero mais não vou girar DR três mais DL dois menos o L quatro mais U cinco mais R quatro mais D cinco mais L um mais depois todos dois mais gira o Y dois U um R quatro mais D dois menos L seis mais depois todos dois mais e aí agora a gente vai levantar o R DR o L então deixa eu conferir ali é, ficou certinho também beleza? alguns truques eu uso sempre ou quase sempre essa rodinha aqui do lado direito pra fazer o R e o U quando é DR e DL tem que usar essas duas de baixo e quando é o D eu prefiro fazer com essa do lado esquerdo aqui e o L eu faço com essa do lado esquerdo em cima e o todos eu faço aqui também então é quase todos aqui em cima na direita DR aqui o DL e o D nessa de cá o L e L nessa de cima beleza? quem puder quem tiver o clock aí puder aprender a embaralhar pra ajudar a gente lá no campeonato vai ser bem-vindo o� tá bom